Mais um show com a qualidade de vinho gravações, o estourado dos baridões. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, e a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos, eu penso em você desde amanhecer, até quando eu me dei dor. Mais um show com a qualidade de vinho gravações, o estourado dos baridões. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer, e até quando eu me dei dor. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer, e até quando eu me dei dor. Eu gosto de você e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Mais um show com a qualidade de vinho gravações. O estourado dos baridões. O amor com a mulher não tem a ver com pouco que me deu, você nunca tentou. Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é um mar, te amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar Meus beijos e lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender Percebendo o que quer Porque o nosso amor depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente A vida é pra tentar ser feliz Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão Veja a sua volta, veja o que ficou Detalhes de uma vida, páginas de amor Não foi tão importante pra você Botou tudo a perder As chances que o tempo doa pra quem quer Viver intensamente o amor com uma mulher Não tem a ver com o pouco que me deu Você nunca tentou Me conheceu sabendo não seria fácil Viver é um mar, te amar é complicado Mas pense que é a chance de você Parar de se esconder Olhe pra janela, o tempo passa mesmo Perder tantos momentos sem provar Meus beijos e lágrimas rolaram por você Eu vim pra te dizer Se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender E se bem no que quer Porque o nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente A vida é pra tentar ser feliz A vida é pra tentar ser feliz A vida é pra tentar ser feliz Se pensar em voltar a me procurar Pra gente tentar se entender E se bem no que quer Porque o nosso amor Depende muito mais de você Seja o que for, eu te avisei Você já sabe o que eu sempre quis Não depende de sorte, depende da gente Sabes tu, te digo Eu, my, la, 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 la Sabes tu, yo, lo, say Eu, my, la, 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 la Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão I've been waiting so long for you to smile Since you left, I've been lonely So hold me like It's the last night together So hold me tight Only you make me feel alive You're my love, you're my love, take me higher Stay with me, never leave my desire Don't you know my heart burns like fire Oh, 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 oh You're my love, you're my love, take me higher Stay with me, always be my desire Don't you know my heart burns like fire Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão Sabes tu, te digo You, my, la, 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 la Sabes tu, yo, lo, say You, my, la, 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 la Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão Mais um show com a qualidade de vinho gravações O estourado dos baridões Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão E as vezes o sombra do reggae pop do Maranhão E as vezes o sombra do reggae pop do Maranhão Amor que melhora as regras Yeah, as vezes o sombra do reggae Ou delas E as vezes as vezes a gente volta Sim, o sombra do reggae pop do Maranhão E as vezes a gente dá pra nação Eu não posso pensar de nada Não é só para viver esse tempo Só você que me fazundencer Um dia que me fazundencer Um dia que patina Você é meu amor, você é meu amor, me leva mais alto Vem comigo, sempre seja o meu desejo Continua, meu amor é meu amor Pôs e balança, a diva do reggae, pop do banhão Sabes tu te digo, eu my la 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 Sabes tu, eu não sei, eu my la 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 Sabes tu te digo, eu my la 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 Sabes tu, eu não sei, eu my la 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 Sabes tu te digo, eu my la 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 Sabes tu, eu não sei, eu my la 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 Sabes tu te digo, eu my la 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 A love for service to your love Give me one more chance, oh girl To prove my love, oh my darling What I feel for you is love And I know it's true love I know what you feel inside your heart And how it's feeling too I know you love me, oh yeah You know I love you too My love, you will always be forever more Oh, no one can change what I feel inside my heart Oh, in my life I want your love shining bright Every day and night Oh, in my life I want your love shining bright Every day and night My dear, you are the only one This love is so strong My dear, you are the only one This love is so strong I remember that day we met That moment I fell in love And now I think I feel my dear Today and night I want you in my life Give me one more chance, oh girl To prove my love, oh my darling What I feel for you is love And I know it's true love I know what you feel inside your heart And how it's feeling too I know you love me, oh yeah You know I love you too My love, you will always be forever more Oh, no one can change what I feel inside my heart Oh, in my life I want your love shining bright Every day and night Oh, in my life I want your love shining bright Every day and night My dear, you are the only one This love is so strong My dear, you are the only one This love is so strong I know what you feel inside your heart I know it's fear and true I know you love me, oh yeah You know I love you too My love, you will always be forever more Oh, no one What I do to have you here, here, here Ooh, yeah Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão I can't be strong But with you It's not like that at all There's a girl That gives a shit Behind this wall It just all through Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão And I remember all those crazy things I said You left and running through my head You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here All those crazy things you did Didn't think about it, just went through fate You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here Damn, damn, damn What I do to have you here, here, here I wish you were here Damn, damn, damn What I do to have you here, here, here Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão Love the way you are That's who I am Don't have to try hard We always sing See like it is And the truth Is that I really need Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão All those crazy things you said You left and running through my head You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here All those crazy things we did Didn't think about it, just went through fate You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão Damn, damn, damn What I do to have you here, here, here I wish you were here Damn, damn, damn What I do to have you here, near, near, near Mais um show com a qualidade Devinho gravações O estourado dos faridões Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão Rose e falência Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão You left and running through my head You left and running through my head You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here All those crazy things we did Didn't think about it, just went through fate You're always there, you're everywhere But I know I wish you were here Rose e falência Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão Damn, damn, damn What I do to have you here, here, here I wish you were here Damn, damn, damn What I do to have you here, near, near, near Rose e falência A diva do reggae pop do Maranhão What I do to have you here, here, here I wish you were here Damn, damn, damn What I do to have you here, here, here